Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao seu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado Preparado, preparado Preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Preparado, preparado Esperando por você Vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer O que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por você Você passou por coisas que ninguém passou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Tá esperando por você Sua vitória O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Atravessa esse deserto Dando glória Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Eu sei quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tomksi Tudo bem Eu não quem não begin Foi só até mesmo Jesus Você acabou Eu não fui Você acabou Eu não fui Obrigado.